Daê pessoal, esse é um vídeo muito importante para o canal, estamos fazendo um ano de aniversário No dia 14 de setembro de 2015, nós lançamos o nosso primeiro vídeo E foi esse suporte para fita Só que no ano que passou, a gente começou a usar vários tipos de fita E as necessidades mudaram Então, nesse vídeo especial, nós vamos revisitar esse projeto E vamos fazer um novo suporte de fita Muito maior e já pronto para receber os novos modelos de fita que a gente deve trabalhar no futuro Bora pro oficina! Para esse projeto, vou usar compensado e alguns pedaços de madeira que eu tinha sobrando Comecei cortando tudo na serra de bancada Vou colocar as ripas formando um V em 45 graus Fiz todos os furos e lixei antes de montar, que é bem mais prático Para prender as prateleiras, fiz pré-furos para não rachar a madeira Se eu fosse usar em uma bancada, o suporte já estaria pronto Mas como vou prender na parede, coloquei dois pedaços de madeira na parte de trás Finalizei com uma camada de verniz spray e prendi a parede usando buchas e parafusos Ao longo do tempo, sempre é bom revisitarmos os nossos projetos Para adaptar as peças a necessidades que mudam ao longo do tempo Eu quero agradecer muito a todo mundo que ajudou o projeto a chegar onde ele está agora Primeiro agradecer todos os inscritos e todo mundo aí que ajuda o canal Compartilhando e curtindo E também deixar um grande agradecimento a todos os patrocinadores Que ajudam a manter o canal Mas por enquanto é só Muito obrigado e até a próxima!